Olá, boa noite a todos, vamos dar uma olhadinha o que passou na tela hoje de grandes estruturas com opções, então aqui YouTube B333 aqui desmontaram, provavelmente aqui é uma rolagem né, venderam essa opção em 31, fizeram aqui no mesmo momento, comprou uma opção aqui dentro do dinheiro, fez uma trava de baixo, só que a ponta vendida com volume maior, comprou 9600 e vendeu 11 mil, em Bradesco a mesma coisa, em Bradesco aqui comprou, seria um ratio né, comprou uma opção aqui no strike 1748, aqui 5 milhões e vendeu 10 milhões no strike 1889, tomara que ele tenha um papel aqui, esse papel dá uma estilingada para cima e ele fica desencapado em 5 mil aqui né, se é isso que ele fez, mas ele comprou 5 e vendeu 10 ó, no mesmo momento, e Magalu, Magalu é... vendeu aqui uma, possível que ele tenha comprado uma put tão dentro do dinheiro assim, então, Magalu, ó, 235, 39 centavos e comprou uma call, Magalu C235, não sei se ele comprou essa put aqui, não sei se faz sentido, fica uma estrutura, né, fica um... estrutura de um... do Strangle, mas se ele vendeu essa put aqui, bem dentro do dinheiro, esse é corajoso, hein, o valor aqui, 8 milhões, estrutura em Magalu, sabe o que ele fez aqui, muito dentro do dinheiro essa put, né, essa callzinha aqui faz sentido, e tube passou aqui uma put, 7 milhões... strike 33,94... 8 centavinho, direto da Necton... É, o resumo do dia foi esse aí, forte abraço, tchau, obrigado... E aí... E aí... E aí...